Fala aí galera, aqui é Adriano Taz, vocalista da banda Thiali Um grande beijo a todo o pessoal do The Riders Especial pra você, Cris, minha querida Parcelão, tamo junto E sábado agora, dia 23, às 20h É live dos gordos, o resgate Live bem as mãos outra vez Então já faça o seu pedido, se ligue no The Riders E vem com os gordos Demorou? Banda Thiali pediu Tamo junto, The Riders Oh, 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 yeah You never ride alone again